Nós temos pautas emergenciais, infelizmente distraídas pela idiotice da equipe que compõe o governo do desgoverno Jair anti-Messias Bolsonaro, com vários ministros da educação sendo trocados, com vários ministros sendo trocados da saúde, até não ter mais ministros da saúde até hoje. Concedo a palavra ao deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente. Primeiramente, eu quero comentar aqui a fala de uma deputada do PT, que antecedeu aqui as nossas falas, que ela criticava as trocas de ministros no governo Bolsonaro, dizendo que, dando a entender que estaria uma verdadeira bagunça, que não temos ministro. Ainda bem que os nossos ministros não são trocados por conta de corrupção, como era no governo PT, na era PT. E, aliás, esse pessoal tem uma memória muito curta, né? Basta você dar um Google aqui. BBC News, Dilma trocou ministros 86 vezes desde que assumiu. Estadão, investigações já atingem 18 ministros da era PT. E falando aqui que eles movimentaram 1,25 bilhões de forma ilegal. 44% dos ministros de Dilma são acusados de corrupção. Bom, veja. Bom, é só para refrescar um pouquinho a memória desse que se colocam hoje como paladinos da moralidade, mas saquearam o Brasil durante 16 anos. Vamos falar agora a respeito desse tema tão importante que está sendo hoje pautado, que é a questão do Fundeb. Ontem eu fui surpreendido por centenas de mensagens nas minhas redes sociais de pessoas questionando se nós éramos contrários ao Fundeb. Deputado, vocês vão votar contra o Fundeb? Estão dizendo que vocês querem acabar com o Fundeb? Aqueles tipos de fake news, usando esse termo que é tão mal utilizado por eles, porque isso são, na verdade, mentiras, são difamações e não fake news, que quem comete fake news é a imprensa, e cometendo diversas mentiras contra nós, dizendo que somos contra o Fundeb. É verdadeiramente típico da esquerda querer fazer esse tipo de jogo sujo. O que está em jogo aqui é que o Fundeb, hoje, ele está institucionalizado pelas ADCTs no artigo 60. E agora há uma discussão para ele ser constitucionalizado. Só que há, obviamente, uma proposta por parte da deputada Dorinha, que eu tenho um grande respeito por ela, mas que não prevê um horizonte de investimentos para a educação, e sim somente aumento de salários de professores. A proposta do governo é uma proposta que quer incrementar investimentos para a educação. Em vez de 20%, que é o que está sendo proposto para os próximos anos, queremos que seja 20% e 4% para poderem ser utilizados com a educação básica, infantil, creches, para que as mães, elas possam utilizar da melhor maneira que queiram, que elas possam utilizar até mesmo em creches particulares. Isso deve ser um direito da família não deixar engessado para creches públicas e também para a educação pública. Queremos dar liberdade para que haja essa movimentação para melhorar a educação no Brasil. E quem comete fake news são vocês do PT e da esquerda que querem atacar o governo por sua proposta inovadora no campo da educação.